Don't go, don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go, you're the star of my show Don't go, don't go Acesse o DJ da V-Side no internet e fique por dentro das novidades I see the shadow of time, of time, of time, of time I know that once you were mine, were mine, were mine, were mine You and I, we are too slow to watch in the sky Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go, if my heart's gonna go Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go, you're the star of my show Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Jonathan, fale esse! Quase morro de saudades quando você some Você me fez mudar, eu hoje sou um novo homem Sabia que você existia, mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço, me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso, você me deixou louco Eu não estou equivocado, é de você que eu preciso Quando beijo sua boca, me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tom, tom, tom Tom, tom, tom Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tom, tom, tom Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer E essa é a minha história Tchau, 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 Tchau É tanta paixão Quase morro de saudades Quando você some Você me fez mudar Eu hoje sou um novo homem Sabia que você existia Mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso Quando beijo sua boca Me sinto no paraíso É Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tom, tom, tom Tom, tom Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tom, 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 tom Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer Música Tiago Jonathan ao vivo E essa é a minha história Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Música Moça foi embora e deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora e deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Estou bem obrigado, vai embora Não preciso amar mais de você De hoje em diante, assim que vou viver Alô mulherada, tô facinho Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado, quero não Só quero felicidade pro meu coração Inimigo da paixão, prisioneiro do amor Quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Você foi embora e deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora e deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Estou bem obrigado, vai embora Não preciso amar mais de você De hoje em diante, assim que vou viver Alô mulherada, tô facinho Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado, quero ou não Só quero felicidade pro meu coração Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada sem me apaixonar É quase impossível, sei que não vai dar Tiago Jonathan Vem dançar e se apaixonar Tiago Jonathan ao vivo Louie Dance Para comigo Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu E já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado Oh, 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 oh E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador Jago Jonathan, volume 3 Pra você se apaixonar Hoje acudei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu E já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador Porque o seu andar de boa é o meu machucador Tiago Jonatão A minha opinião Eu que pensava que o amor Era pura ilusão Eu pensei Hoje vi que me enganei Na, 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 na Menino, eu sei que a distância Pode até nos afastar Mas tudo que a gente viveu É tão difícil afagar Hoje eu sei Foi por você que mudei Pra você me entreguer Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Tiago Jonatão Menina, eu sei que a distância Pode até nos afastar Mas tudo que a gente viveu Mas tudo que a gente viveu É tão difícil afagar Hoje eu sei Foi por você que me entreguer Foi por você que mudei Pra você me entreguer Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos Realizar um sonho Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Eu nem acreditei, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde ir Levou minha alegria, parte do meu coração Pra honrar o que é isso Tiago Jonathan Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde ir Levou minha alegria, parte do meu coração Pra honrar o que é isso Sem ela aqui, eu estou perdido Vida sem sentido, dói meu coração Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um help aí Sem ela aqui, sem ela aqui Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um help aí Eu faria qualquer coisa para ela voltar Tchau, 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 tchau Pra honrar o que é isso Tiago Jonathan Oh, oh, oh Vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto não faz Que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada E que eu não tinha forças para minha caminhada Que me caluniava só para me ver E olha que eu caminhando Chegando aqui Se você quer saber Eu sinto sim a sua falta Pois sobra nele Lembranças boas de você Lembranças ruins Não cabem na minha mente Faz mal pra gente O coração a cara doente Desculpa se eu fui Não perda no sapato seu Pode ser feliz em mim Longe de você Vai viver seus sonhos estranhos E eu me lembro Que me acertou Que me acertou Que me acertou E eu sinto sim a sua falta Que me acertou E você, lembra suas unhas, não cabem na minha mente Faz mal pra gente, coração fica doente Desculpa seu cunho, é o pé do sapato seu Faz-me ser feliz comigo, de lhe vencer Vai viver seus sonhos, deixa-me beber meus Restante, só restante, me perder Beleza só pra que você se arremia Que arremia, que arremia, que arremia É meu E eu sou só, eu era assim demais E eu tinha me apressado pra você Tanto mais que eu tinha capacidade Pagava pra ver, a palavra que eu era Que ninguém se fosse, eu falava que o que eu não ia Eu tô com a minha cabeça gastada E eu tinha me apressado pra minha caminhada E eu não me apressado pra você Para ver, para a minha cabeça E eu tinha me apressado pra você E eu tinha me apressado pra você Vem passar azulzinho, não cabem na minha mente Faz mal pra gente, coração fica doente Desculpa seu cunho, é o pé do sapato seu Faz-me ser feliz comigo, de lhe vencer Vai viver seus sonhos, deixa-me beber meus Restante, só restante, me perder Avisa a galera aí que eu já tô na raia Avisa a galera aí que eu já tô na raia Um barulho desse Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete Eu sei que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera que o chuveiro vai começar Vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de farró com pancadão Quando toca todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o formação Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Depois de nós É nó de novo Eu sei que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera que o chuveiro vai começar Vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de farró com pancadão Quando toca todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o formação Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo É nó de novo E essa vai pra galera baladeira Já mudou, não é tão vivo E essa é a minha história Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro Meu WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada Eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver Eu corro atrás Uma boa farra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver Nós faz Rapariguer Eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou Vem mulher Querendo amar Rapariguer Eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Não aguento ver Mulher Tiago Tiago Junhanta Tão vivo Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro Meu WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver Balada Eu vou Eu vou Eu vou Se não tiver Eu corro atrás Uma boa farra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver Nós faz Rapariguer Eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou Mas aonde eu vou Vem mulher Querendo amar Rapariguer Eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Rapariguer Eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou Vem mulher Querendo amar Rapariguer Eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte De te conhecer Diágua Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo E dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Ela é toda sua Essa letra tocar No seu coração No seu coração Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo E dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Falando de amor Te amo, Jonathan Oh, oh, oh E essa é a minha história Te amo, Jonathan Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Fechou a porta e não saiu mais não Como um toque de mágica Me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia sem te ver Multiplique todas as cenas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como um louco Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como um sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sopra ao amanhecer Eu sou louco Louco por você E essa é a minha história Tiago de um Natal ao vivo Me lembro bem naquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar Mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Fechou a porta e não saiu mais não Como um toque de mágica Me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia sem te ver Multiplique todas as cenas do céu com cada gota d'água do oceano Replique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só metade do que eu te amo Como um louco Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sobra o amanhecer Eu sou louco Louco por você Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Não cansei de te amar Não cansei de te amar Só te amei Como um louco Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sobra o amanhecer Eu sou louco Louco por você Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco